Fala galera, tudo beleza? Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo assim, estilo vlog, mas eu recebi a notícia até meio que atrasado, só que eu fiquei assim meio que feliz e é meio que até um desabafo, que foi o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, ele aceitou um pedido de impeachment contra a nossa presidente Dilma, como eu disse, eu não sou antipetista, também não sou PSDBista, PMDBista, mas a gente está passando por alguns problemas do nosso país, devido a má administração da nossa presidenta e do presidente anterior, que é o Luiz Inácio Lula, que passou o cargo para Dilma. O que acontece pessoal? Esse assunto de impeachment já vem acontecendo há algum tempo, o pessoal fala assim, o Cunha não aceita, o Cunha tem muita coisa enrolada, ele está envolvido com as coisas erradas, ele mesmo ameaça, fala assim, a casa cair para ele, ele vai levar o pessoal junto, isso já deixa bem claro que ele tem coisa errada, só que ele não aceitou o pedido de impeachment, ele está jogando, ele está jogando ali para quem ajudar mais ele. Se o PT ajudar ele, ele estava ajudando o PT, se o PSDB ajudasse ele, inocentando ele de algumas acusações, ele ficava do lado do PSDB, ficava nesse bate-rebate. Mas não era só essa questão aí para sair o impeachment, o processo de impeachment da Dilma. Tinha outras questões que a principal era que ela só pode sofrer um processo de impeachment de algo que ela cometeu errado durante esse mandato aqui. O mandato anterior não conta, o mandato do Lula não conta se ela roubou, se ela matou, não conta, tem que ser nesse mandato aqui. Então não tinha nada concreto em relação a esse mandato, porém, teve aí umas denúncias que até o próprio presidente Lula confirmou que foi referente às pedaladas fiscais. Quem não sabe o que é pedaladas fiscais, meio que o mercado financeiro, ele envolve muitos órgãos, muitas coisas e uma delas é assim, você não vai investir em uma coisa que você sabe que está ruim. E a pedalada fiscal nada mais é do que a presidenta estava segurando o dinheiro que era destinado a outras coisas, como o INSS, dinheiro que ia para bancos privados e públicos para cobrir outras coisas. Ela estava segurando para mostrar um resultado falso, para mostrar um resultado bom para nós brasileiros e também para mostrar um resultado bom para investidores, tanto investidores nacionais aqui de dentro, como investidores internacionais. Então ela forjou esses resultados, fazendo essas que tomou aí a gíria de pedaladas fiscais, ela forjou o resultado bom, tanto para mostrar para a gente que são os eleitores que ela está fazendo uma administração boa, quanto para os investidores, porque o mercado nosso está ruim e os investidores internacionais e nacionais falam, não vou investir aqui se está ruim. Ela forjou o resultado para o pessoal continuar investindo aqui. Isso aí altera muito as políticas que se eu fosse discutir com vocês eu ia levar muito tempo. O que acontece? O Cunha aprovou um pedido de impeachment. Isso não significa que a Dilma vai ser julgada e muito menos que ela vai ser afastada. Eu vou falar mais ou menos o que vai acontecer daqui para frente. O Cunha acolheu a denúncia, tinha muito mais denúncias, mas como eu disse tinha que ser nesse mandato. Por isso ele não acolheu nenhuma das outras denúncias, porque não tinha nenhuma que provava que ela aprontou alguma coisa errada nesse mandato. Então agora com esse pedido dá para ele concretizar, acolher esse pedido de impeachment. Após ele decidir, eu estou dando uma colinha aqui que eu fiz, após ele decidir acolher, é instalada uma comissão especial para analisar esse pedido com deputados de todos os partidos. Todos os partidos que tem lá na Câmara, eles vão pegar os representantes para analisar esse pedido. Depois que a comissão analisar esse pedido, a Dilma vai ter um tempo para se defender disso. E quando ela se defender, eles vão votar um relatório final, se é a favor ou contra a abertura. Se for a favor, depois de 48 horas, ele vai para o plenário e ele vai para a votação. E na votação dos 513 deputados, tem que ter dois terços para ser aprovado isso. Dois terços seria 342 deputados de 513. Se for votado a favor, se os 342 necessários votarem a favor, o processo de impeachment afasta Dilma de 180 dias, ela fica afastada e segue para julgar no Senado. No Senado, o presidente do Supremo Tribunal assume o processo e dos 81 senadores, é necessário a votação, o sim, de 54 desses senadores. 54 senadores aprovados, vai acontecer igual o Collor lá, que o pessoal ia lá e falava, Aí eu digo sim, aí todo mundo fala, e tal. Se 54 falar sim, aí a Dilma está fora. Se ela for absolvida, se eles não votarem sim, ela reassume o cargo e volta a tudo como era antes, até que tenha um novo pedido de impeachment, se existir, não é isso, né? Então, é que nem eu falei, pessoal, o vídeo de hoje aí é rapidinho, eu nem preparei cenário nem nada, era só para falar isso aí, eu não sei se era mais para comunicar, mas eu acho que é mais um desabafo meu, eu fiquei muito feliz, inclusive eu soube a notícia muito atrasada, eu até compartilhei com colegas de trabalho, o pessoal falou assim, Nossa, você está sabendo agora, tal, eu falei, ah, meu, é porque eu estou compartilhando porque eu fiquei muito feliz, eu acabei de saber, mas eu fiquei muito feliz, eu queria compartilhar com as pessoas que eu acho especial, inclusive vocês também, que são inscritos no canal, ou quem não são inscritos também, eu queria compartilhar com vocês isso, explicar um pouquinho, porque às vezes a mídia fala, só que fala de uma forma meio difícil ali, o pessoal não entende, tá, pessoal? Se você gostou, dá um joinha aí para o vídeo divulgar e ajudar pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo, saber, talvez eu expliquei de uma forma que fica mais fácil de compreender, ou talvez por você me entender, entenda melhor, entendeu? E se inscreve no canal aí que vou estar tentando ficar por dentro aí, colocar vocês por dentro também, falar aí dessa forma certa aí, na forma certa, não, na forma mais fácil de compreender, beleza, pessoal? Não vou estender o vídeo, era só isso aí mesmo que eu queria falar, fui!